O voto, eu acho que não, porque se a pessoa vai fazer alguma coisa obrigada, ela talvez vai de má vontade, vai lá porque tem a obrigação de ir e não vai responder, não vai votar pensando com consciência, então é muito pior hoje. Eu acredito que o voto é um momento de maior importância com relação ao exercício da cidadania, e nesse sentido é importante que a comunidade toda possa votar e acaba sendo o voto obrigatório, uma maneira de que além de um direito é um dever, é o momento de que todos venham a participar. Nesse sentido, pelo menos nesse momento histórico, acredito que o voto obrigatório ainda cumpre uma função social importante. Eu concordo com a obrigatoriedade, porque a forma de fazer com que os jovens, por exemplo, hoje, se obrigam, vejo que é uma necessidade de estar podendo colaborar com as mudanças do país, né? Então eu acho que tem que ser obrigatório, porque senão muitos jovens não vão fazer seu título, não vão votar, não vão correr atrás, por ser uma coisa insignificante.